Música Meu Deus do céu, que que é isso meu carro Que que aconteceu com meu carro? Meu Deus, tadinho Bom dia quem fala é a Playgamer, hoje eu estou dando pra vocês aqui mais um vídeo E hoje galera, já regaça no like nesse vídeo GTA V Porque hoje vai ser aí, racha com os inscritos Vamos ver se vocês são bons mesmo, vamos ver Mano, a sessão tá lotada Olha o tanto de gente que tem, velho Olha o tanto de gente que tem, então velho Deixa bastante like aí no vídeo pra eu continuar aí com racha com os inscritos A Tati que tava falando sozinha Então deixa bastante like aí e comentem já Alguma coisa muito legal aí Daquelas, né? Bora lá então galera Mano, eu tenho que ficar em primeiro porque é racha com os inscritos A gente tem que fazer bonito, entendeu? Tem que fazer bonito, então só vamos Nossa, que bonito aqueles em torno Beleza, bugou, legal, bora Bora Ah, o Igor bugou o bagulho Aê, boa, boa Só vamos galera, só vamos Vai, vai, vai Já peguei o Nitra aqui e já fui rodada Nossa, a gente já Já começou uma suruba gigante ali E a gente fica por último Todo mundo consegue passar e a gente fica por último Tranquilaço Porque só acontece essas coisas com a gente, né? Porque é uma miseria desgramento, né? É uma miseria desgramento, é normal isso Acontece... Nossa, olha o cara ali Meu Deus do céu Meu Deus Olha os caras ali se batendo Nossa senhora Eu só vejo tiro e guerra e bateções Não sei como é essa corrida Eu peguei na sorte Acho que ela é boa Acredito eu Olha o Viní... O Vinícius Vamos com calma, garoto Boa Boa, passamos Teve um cara ali que errou Não sei como ele errou aquilo, velho Como ele errou aquilo, meu Deus Ah não Vamos rezar pra não bater nenhum carro Boa Caraca, que medo Vamos rezar agora pra não bater nenhum carro Parte 2, né? Porque... Safe, safe, de boa Bora Meu Deus Ah não, meu Deus do céu Pra que parar no meio do caminho E o miseria desgramento? Caramba, velho Vamos miseria desgramento mesmo Bora, bora Bora recuperar Bora recuperar Que eu tô a milhão aqui Eu acho que eu fui torta Fui safe, fui safe, fui safe Eu achei que eu tinha ido Eu acho que eu fui torta Eu acho que eu fui torta Ai Não Ah, tá desagradável Minha cara, né, velho Tá zoando Agora eu fiquei aqui No final Em último, praticamente Meu Que mentira, velho Salve, Deus Vamos em rumo Mais aos 400 mil Só vamos Caramba, velho Que miseria desgramento Nossa, vocês... Mano Foi por pouco, galera Ia ser uma mitagem Ali se desce Mas é impossível Só comigo acontece essas merdas Só comigo acontece essas merdas Ó, o cara já nasceu ali na frente Já quer velocidade O cara já vai com velocidade toda Porque tá tenso aqui, né Vai, 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 vai Vamos tentar alcançar eles Eles estão muito longe Mas vamos tentar alcançá-los Custa nada, né A gente não pode errar nenhuma vez Senão já era Acabou pra mim a corrida Bora Nossa senhora Meu Deus do céu Tá caindo na sorte ali, né E não dá nem pra saber Se deu certo ou bom Ah, deu bom Deu bom Bora virar o carro Nossa, descida Poxa, mano Hoje não é meu dia Na moral, velho Meu Deus, mano Que horror Eu tô jogando muito mal Não, eu não tô jogando mal Porque eu me embaracei, né Aí já foi pra último Já Mano Eu tô lembrando aqui Que eu poderia ter feito, né Se ficar não pode, paga Mas ainda bem que eu não fiz Ah, ainda bem que eu não fiz Porque senão, minha querida Tava bem ferrada mesmo Mano, eu espero que me esperem Porque aí vai ser muito fofo Da parte de geral Eu vou amar muito Cada um que me esperar Na moral Vamos ver Ah, é automático Meio automático Meio sei lá Ó, tamo safe Tamo safe Não, tem que rezar Uma ave maria E dois pais nossos A cada passagem aqui, ó Ave maria cheio de graça Ó Tem que rezar Porque, pelo amor Eu tô num azar ferrado Meu Deus do céu Pra onde meu carro vai? Ai, caiu Nossa senhora Rodou todo Mas tá me em oitavo Caramba Deu uma boa recuperação Ah, não É porque o povo caiu mesmo Ah, meu Deus Bora, galera Bora recuperar isso daí Agora a gente vai pra segunda volta E eu quero recuperar Meu sonho de criança Porque os caras já tá Na ride ali Parte 2 Sabe? Na segunda volta Na ride Tipo Pô, se a gente não tivesse Feito bochinha, né? No início E não tivesse dado Aquele giro louco Talvez a gente estaria aí, né? Entre os primeiros, né? Talvez a gente estaria safe aí Tranquilaça Tomando champanhe Vendo geral aí Um último Mas eu tô aqui, ó Tô aqui entre os últimos Mas vamos lá recuperar Custa nada, né? Custa nada Foco Foco na missão Foco na missão Bora Aí Quase pegou ali Tava Tava meio agoniado ali Meu Deus Tá, espero que aquele cara Não me atrapalhe Boa Boa Não me atrapalhou Ótimo 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 A gente vai vir aqui, ó Safe 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 Mano Tá safe Tá Mas eu quero recuperar Não quero ficar aí Oitava Queria ficar pelo menos Um quinto, né? Terceiro Primeiro Daquelas Foi aqui que eu errei, ó Que miserinha Se não tiver Encerrado aqui também É show de bola Eu não vou nem acelerar Porque vai que eu acelero E já vou Pra lá pra fora E meu Deus Ótimo Tá aqui na minha frente Vamos ver, né? Vai que rola Nossa senhora Já tô vendo que vai dar merda Meu Que bom Que eu Sério Que bom que eu passei ali no canto Meu Deus Já vi que ia dar merda Mas não deu O teu sorvete de milha também Sorvete de milha não tem como Ai meu Deus Sorvete de milha é meu espinafre, sabe? Aquela coisa que me deixa forte, Pacas Nossa, isso daqui me dá medo Vai explodir meu carro Ou não Ou não Ótimo Se virar certinho vai ser da hora, hein? É mó cara e coroa isso daí Nunca vira certinho comigo Quer ver que os caras Vai cair tudo certinho? Olha lá Eu vou capotando Eu tenho um azar do caramba aqui Ó, tamo em quinto Tamo em quinto O que eu falei de quinto lugar? Nossa senhora O cara veio a milhão ali Que medo Tamo em quinto Tá safe Tá legal O que é aquele cara do meu lado ali? O que é aquele cara do meu lado ali? Oxi Viu um fantasma ali de um carro, velho Que medo Meu Deus Tá, acho que a gente tá em quinta ainda Ou não? Ó, o Vinícius já terminou Ótimo Galera, por favor Não pensem só em terminar O João já terminou Galera Galera Espera um pouquinho aí Beleza? Espera um pouquinho aí Meu Deus do céu Bora, bora, bora Ai meu Deus Eu tô com medo Eu tô com medo Tô com medo de me dar N.C. ali Seus maldolzinhos Ai meu Deus Ah, terceiro Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Bora chegar a ter Pelo amor de Deus Mas acho que eu não Eu não vou levar N.C. Porque eu tô em Em quinto, né? É, sou eu agora Vamos fazer um drift aqui Ai meu Deus O cara tá atrás de mim Mas eu vou terminar Porque eu sou show Aê, chegamos em quinto O que eu falei? Chegamos em quinto, hein? Chegamos, mas ainda em primeira mesmo Mas vocês estão bons, velho, vocês estão jogando mó bem Da peiga, mas conseguimos recuperar Bastante posição, a gente tava entre os últimos Lá, décimo primeiro Mas conseguimos recuperar, nunca recuperei tanto Assim na minha vida, meu Deus, uma recuperação gigante Primeiramente, agradecer a Deus E a todo mundo que sempre acreditou em mim Porque sei que muita gente já tava me xingando A milhão dos comentários Mas graças a Deus já cai tudo pra caixa preta Mas enfim, galera, arregaça Um like, deixa bastante like aí pra trazer mais Racha aí com vocês, racha com os inscritos Ou racha com os miserinhas, eu não sei ainda Mas deixa bastante like aí nesse vídeo E comenta o que vocês acharam O que vocês acharam da minha recuperação aí, porque foi da hora Me sigam nas redes sociais, no Twitter Ativa o sininho, se inscreve no meu canal se você não é inscrito Porque isso é muito importante E cara, como eu tinha falado, não sei se vocês já sabem Mas quero gravar ligando pelos inscritos parte 2 Então me segue lá no Twitter Porque eu vou estar passando todas as informações lá Provavelmente essa semana role, beleza? Então, é nóis galera, espero que vocês tenham gostado aí Eu gostei bastante Valeu e fui! E aí E aí